Será Bolsonaro o novo Jânio Quadros? Confesso que ainda era um bebê no governo Jânio. Mas pelo que li e pelo que ficou na história, o homem era meio destrambelado mesmo. Tem semelhanças com o atual presidente da República. As semelhanças começam pela campanha eleitoral a do Jânio foi com a história da vassourinha que iria varrer os políticos corruptos. Bolsonaro, como se sabe, foi eleito na esteira da Operação Lava Jato e com o discurso de que acabaria com a velha política e a corrupção. Depois, no governo, ambos mostraram mais preocupação com a pauta de costumes do que com qualquer outra coisa. Jânio proibindo biquínis e briga de galo. Bolsonaro preocupado com radares móveis nas estradas e em combater temas como aborto, maconha, etc. A diferença é que Jânio parecia ter uma formação acadêmica melhor, maior domínio da língua portuguesa. Mas como o atual presidente, Jânio Quadros surpreendia com gestos histriônicos e declarações bombásticas. Era, digamos, meio maluco. E no final das contas, acabou cometendo um gesto radical. A renúncia ao cargo na tentativa de levar às ruas seus apoiadores contra as tais forças terríveis, como ele chamou na carta de despedida. A renúncia de Jânio, dizem os historiadores, não levou o povo às ruas para mantê-lo no cargo, mas acabou resultando no golpe militar de 1964. Dizia o texto da carta renúncia. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade hora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. E mais adiante, saio com um agradecimento e um apelo. O agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram e me sustentaram dentro e fora do governo. E, de forma especial, as forças armadas, cuja conduta exemplar em todos os instantes proclamo nessa oportunidade. No parágrafo final, ele dizia Somente assim seremos dignos de nossa herança e da nossa predestinação cristã. Não sou aparecido com muito do que tem dito o atual presidente. Bolsonaro reclama que o Judiciário e o Congresso não o deixam governar. Fala que o Brasil é uma nação cristã. E, como Jânio, tem rompantes que levam alguns analistas a desconfiar da sua sanidade mental. Como essa última de ameaçar usar pólvora contra os Estados Unidos se a diplomacia não der certo? Resta torcer para que ele não acabe cometendo algum gesto mais radical que faça desandar de vez a história do país. No entanto, essa de declarar aos Estados Unidos guerra lembra aquele filme antigo O Rato que Ruge, em que Peter Seles, no papel de chefe de uma republiqueta, declara guerra aos Estados Unidos e invade Nova York. Mas não vou contar o final. O Rato que o Brasil é uma republiqueta. O Rato que o Brasil é uma republiqueta.